O vento lá, nós estava na hora que eu não vi, o vento aguentou aquele vento. Olha, ainda tem minas ruadas da telha caindo no chão. Foi que ano isso, Arthur? Ah, agora, agora aí que você me perguntou. Agora eu não sei, eu era pequeno naquele tempo, eu podia ter uns 34 anos naquela época, não sei, eu acredito nisso que pudesse. Mas em 56 anos, eu já estou com 66 anos, e aí você vê quanto tempo tem, né? Olha, então, o finado do Luca era vivo, o finado do Luca ia sempre lá em casa, jogar baralho com a finada Lídia lá embaixo. Então, teve um dia, nesse dia, o vento entrou por cima, destelhou tudo, e pegou por baixo, entrou, a gente queria abrir a porta, três pessoas na porta para querer abrir, para sair para fora, por causa da que a telha estava caindo, não conseguiu abrir a porta. Aí, depois de muito tempo que conseguiu abrir a porta, que saiu, mas também destelhou a casa toda. O mar, o mar ficou que era, que era barro puro dentro do mar. Aí, Néa não estava em casa, a gente ficou preocupado com, cadê Néa, Néa. Aí, depois, Néa chegou lá na casa procurar a gente, quando chegou, não encontrou mais, a casa estava toda destelhada. Aí, procurando a gente, aí foi na casa de Dona Rosa, foi ver, nós ficamos lá na casa da Dona Rosa. E o que aconteceu ali na igreja da Assembleia, que o senhor contou? Ah, diz, esse vento pegou o final do manezinho, a Assembleia era feita de porção de pilastra. Então, esse vento pegou o seu manezinho ali, aí o seu manezinho não tinha para onde pular, e ele segurou na pilastra, o vento ficou levando ele, leva, não leva, não leva, não leva. Aí, ele conseguiu ficar preso ali na pilastra, e o vento não levou ele. E qual que era o nome desse vento antigamente? Ah, antigamente a gente chamava de Terral. Agora a gente sabe que esse vento era noroeste, é o vento que vinha aqui da terra, aqui que fazia essa volta toda. A canoa do vizinho. Hein? A canoa. E no vento de ontem, como que o senhor viu? Foi difícil? Ah, esse vento eu estava em casa, eu só vi só o barulho, mas não deu para ver que estava muito chovendo, aí não dava para a gente sair na rua. Para mim, eu não podia ver que estava fazendo muita coisa lá de fora, mas de sério fez muita coisa, arrebentou muitas árvores aqui da igreja, né? Arrancou o pé de coco da igreja, jogou a árvore em cima da igreja, furou o teto da igreja. E como você ficou quando viu a igreja de Santana nessas condições? Ah, a gente ficou triste, né? Ficou triste de ver a nossa igreja assim naquele estado ali, ficou muito triste para a gente. Muito obrigado, Arthur. Um abraço. Um abraço.